Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está melhorando o contraste das suas imagens na sua edição de vídeo dentro do aplicativo InShot. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo InShot aqui no meu dispositivo logo em seguida. Já estou aqui com o vídeo que estava editando e o que é que eu vou fazer para melhorar o contraste da minha imagem aqui dentro do aplicativo. Vou procurar pela opção de filtro, aperto em cima e aqui dentro do vídeo vou procurar pela opção que tem ajustar. Aperto aqui em cima e aqui vou vir até a opção que tem contraste. E logo após isso, somente para estar melhorando aqui o contraste da minha imagem, se tiver com muito contraste, você pode estar arrastando para o lado esquerdo e se tiver assim com pouco contraste da sua imagem, se tiver um pouco desfocado, você pode estar arrastando para o lado direito. Então é uma configuração e uma função muito simples que você está utilizando dentro do aplicativo InShot para os seus vídeos. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima pessoal! E até a próxima pessoal!